Os vereadores aprovaram cinco projetos de lei em sessões extraordinárias, com destaque para o projeto de lei que dispõe sobre o funcionamento, a utilização e a administração dos cemitérios de Pato Branco. Patéria, inclusive, havia sido discutida em audiência pública. O ponto polêmico era a cobrança da taxa de utilização e manutenção dos cemitérios. Os vereadores não concordavam com a cobrança, como previa o projeto. Para retirar do projeto o item cobrança de taxa, os vereadores aprovaram emendas. Assim, o Poder Executivo poderá efetuar a cobrança através do Código de Postura do Município. O projeto tramitou e foi aprovado com oito emendas. Emendas modificativas e aditivas, de autoria do vereador Claudio Bizanco. Com a isenção da taxa, segundo o Biruba, o projeto tramitou normalmente, quando explicou que a maioria das emendas busca normatizar o setor administrativo dos cemitérios. Acho que a principal polêmica seria a cobrança de taxa para sepultar pessoas no município de Pato Branco. Com a isenção da taxa, o projeto tramitou tranquilo. Criamos algumas situações de administração do cemitério, como segurança, como sanitário, enfim, a utilização do espaço até para reformas, para construção de novos túmulos. Então, apenas isso, as emendas que foram criadas foram para isso. Mas, para tranquilizar a população, os vereadores acabaram extinguindo, então, a taxa. É claro que o município pode cobrar pelo Código de Posturas através do Código Tributário, que a taxa ainda existe. Os vereadores são contra e provaram isso durante a votação do projeto. O líder do governo, o vereador Nelson Bertani, também falou sobre a isenção, ou seja, a cobrança da taxa. As emendas, a seu ver, tratam de ajustes da administração dos cemitérios. A maior polêmica era a cobrança da taxa mensal de manutenção, mas o Legislativo a retirou, comentou Bertani. E, basicamente, as outras emendas foram questões de ajustes no projeto, mas a maior polêmica que nós tínhamos era com relação a essa taxa mensal a ser cobrada, então, das pessoas que estavam sepultadas no cemitério. Isso a Câmara tirou e, com isso, o projeto passou na Câmara de Vereadores nessa penúltima sessão do ano. E, com esse, então, o projeto, basicamente, quase todos os projetos analisados, poucos foram rejeitados esse ano no Poder Legislativo. E, basicamente, queremos cumprimentar a todos pela maneira que foi conduzida os trabalhos e a maneira que os vereadores se portaram nos projetos em relação a esse ano. Para o vereador Valmir Tasca, as mudanças feitas no projeto atendem às reivindicações de sociedade civil organizada, pois a comunidade, ressaltou o vereador, teve a oportunidade de opinar através de audiência pública. Eu acredito que sim. É um projeto bastante polêmico. Ele esteve aqui nessa casa desde o mês de março desse ano de 2010. amplamente discutido, foram várias emendas apresentadas pelos vereadores e a população teve a possibilidade de opinar através da audiência pública que fora feito. E eu acho que uma das questões mais polêmicas era em relação àquela cobrança da taxa, o que foi retirado por parte dos vereadores através da emenda. Então, compete agora a Executiva, já que foi aprovada pela Câmara, apenas, então, fazer a regulamentação para que isso tudo seja um bom serviço prestado à população e que as famílias que têm seus entes queridos lá sepultados possam ter tranquilidade com essa regulamentação, uma vez que, ao chegarem aos cemitérios, também terão a facilidade de localizar, porque, infelizmente, hoje o que a gente vê, apesar da prática do vandalismo, é um pouco de desorganização em função disso. Então, a gente acredita que agora, com a regulamentação, tudo venha a melhorar para a população, que terá uma tranquilidade a mais com o uso dos cemitérios.